CAPÍTULO 1041, EXPLORANDO MAIS A FUNDO TRADUÇÃO Lord Atrocitos Revisão Lashwell Há um Lorde Sagrado escondido dentro dessa dimensão secreta. O homem de cabelos ruivos e vestes negras exclamou. A força desse Lorde Sagrado não é simples. A mulher fria de vestes negras disse em tom baixo. Ela não achava que um poderoso Lorde Sagrado do Reino da Luz Mística estivesse oculto no Oceano Skam. Embora sua força estivesse próxima dos estágios finais do Reino da Luz Mística, ela ainda sentia uma forte pressão dessa figura dourada. Quando a Luz Dourada desapareceu, apareceu um jovem bonito, com cabelos curtos, corpo alto e muitas marcas douradas. Posso saber quem você é? A mulher do Palácio das Nove Escuridões perguntou. Este Lorde Sagrado do Reino da Luz Mística parecia ser extremamente jovem, mas ele era ainda mais forte do que Nangong Shen, que tinha o poder de um deus maligno. Senhor Kun Yun, por favor, ajude a resolver o perigo para a Terra Santa do Verdadeiro Marcial. O Lorde Sagrado Xuan Ming disse respeitosamente. Quando Kun Yun retornou à Terra Santa do Verdadeiro Marcial, ele foi incapaz de entrar no Jardim Esquecido dos Semideuses e teve que fazer um acordo com os dois poderes de três estrelas da Terra Santa do Verdadeiro Marcial. Os especialistas da Terra Santa do Verdadeiro Marcial trabalharam juntos para abrir o Jardim Esquecido dos Semideuses. O Semideus Kun Yun não iria incomodar a Terra Santa do Verdadeiro Marcial no futuro, e ele lhes deveria um favor. Nangong Shen ficou um pouco atordoado. Ele não esperava que o Semideus Kun Yun aparecesse neste momento e ajudasse a Terra Santa do Verdadeiro Marcial. Semideus Kun Yun. Os dois anciãos do Palácio das Nove Escuridões ficaram atordoados. Havia um número limitado de especialistas semideuses, e eles conheciam todos eles. O Semideus Kun Yun não era apenas forte no passado. Sua fama também chegou aos poderes de três e quatro estrelas. No entanto, nenhum deles acreditava que esse jovem seria o Semideus Kun Yun. Primeiro, o Semideus Kun Yun havia morrido para o relâmpago da tribulação divina, mas mesmo que ele não morresse, ele não deveria ser apenas o Lorde Sagrado do Reino da Luz Mística em estágio avançado, depois de tantos anos. No entanto, mesmo que eles não acreditassem que o homem à sua frente era o Semideus Kun Yun, a Terra Santa do Verdadeiro Marcial agora tinha quatro pessoas com o poder de batalha dos Lordes Sagrados. O poder de batalha de Nangongsheng provavelmente também alcançou o Reino da Luz Mística em estágio inicial. Como você ousa ir contra as ordens do Palácio das Nove Escuridões? O homem ruivo de manto preto rugiu. Se eles realmente começassem a lutar, eles seriam os únicos a perder. Afinal, essa era a Terra Santa do Verdadeiro Marcial. Havia também alguns Quaselordes Sagrados Poderosos, e os poderes de Três Estrelas provavelmente também tinham algumas cartas ocultas. H. M. P. H. Voltaremos hoje, e o Palácio das Nove Escuridões simplesmente enviará pessoas ainda mais fortes para destruir este lugar. A Mulher Fria de Vestes Negras ameaçou. Esses dois haviam percorrido um longo caminho. Se eles terminassem em fracasso agora, eles se tornariam motivo de chacota no escalão superior do Palácio das Nove Escuridões. Ao ouvir o que os dois Lordes Sagrados do Palácio das Nove Escuridões disseram, os especialistas da Terra Santa do Verdadeiro Marcial ficaram extremamente assustados, e a Seita Sagrada das Mil Escuridões mostrou sinais de recuo. Afinal, o Semideus Kuhn e um só lhes deviam um favor e não os ajudaria na próxima vez. O Palácio das Nove Escuridões agora caiu para um poder de três estrelas e ainda ousa ser tão arrogante. Kuhn e um zombou friamente. Como você ousa zombar do Palácio das Nove Escuridões? A expressão da Mulher Fria em Vestes Negras tornou-se feia. Embora não fossem seu oponente, eles não podiam permitir que humilhassem o Palácio das Nove Escuridões. H. M. P. H. Vocês dois não me ouviram dizer para ir se foder em um momento atrás. Uma luz dourada puçante apareceu instantaneamente ao redor da pele de Kuhn e misteriosos talismãs dourados flutuaram no ar. Ao mesmo tempo, uma brilhante luz divina dourada irradiando um poder desolado apareceu em sua mão. No instante em que essa luz divina dourada apareceu, o próprio espaço começou a tremer e os dois poderes magníficos no nível Lorde Sagrado foram exterminados. Era como se essa luz dourada fosse a única existência no céu e na terra agora. Isso, isso é poder divino. A mulher fria de vestes negras tremia quando seu rosto ficou pálido. Esse poder. O homem ruivo também ficou atordoado. Não era a primeira vez que viam o poder divino, então eles sabiam como esse poder reinava supremo. Sênior Kuhn e On, este júnior fez tudo por acidente. Sênior, este júnior vai sair imediatamente. Os dois membros do escalão superior do Palácio das Nove Escuridões curvaram-se e fugiram. Obrigado por ajudar, Sênior Kuhn e On. O Lorde Sagrado Shuang Ming fez uma reverência respeitosa. HMM? Essa aura. O olhar de Kuhn e On repentinamente se fixou em Nangongsheng. Não é bom. O coração do Lorde Sagrado Shuang Ming caiu. Sendo um Lorde Sagrado, ele podia sentir que o poder vindo de Nangongsheng era ainda mais profundo. Na verdade, havia ultrapassado o nível dos Lordes Sagrados. Nesse momento, o poder que vinha do corpo de Nangongsheng parecia ter chamado a atenção de Kuhn Wiyun. Você voltou da zona do continente. Kuhn Wiyun escondeu sua aura e se aproximou de Nangongsheng. Quanto mais perto ele chegava, mais chocado Kuhn Wiyun ficava. Ele podia sentir que a aura do poder divino irradiando do corpo de Nangongsheng era ainda mais forte do que o poder divino que ele controlava em sua vida anterior. Isso significava que Nangongsheng provavelmente obteve uma herança completa do poder divino. No entanto, esse poder divino era completamente diferente do poder divino do semideus Kuhn Wiyun. Além disso, Kuhn Wiyun apenas carecia de recursos. Contanto que ele os tivesse o suficiente, ele poderia recuperar a força máxima, então ele não precisava do poder do deus maligno de Nangongsheng. Cuidado! Essa pessoa já pode usar um leve fio de poder divino. A voz do corpo de pensamento do deus maligno soou no corpo de Nangongsheng. Você já ouviu falar de alguém chamado Zhaofeng na zona do continente? Kuhn Wiyun perguntou diretamente, e o Lorde Sagrado Xuamin soltou um suspiro. Pelo que parece, Kuhn Wiyun estava interessado apenas em Zhaofeng, que também era discípulo da seita sagrada do verdadeiro místico. Ele nunca teria pensado que a seita sagrada do verdadeiro místico teria dois desses prodígios ao mesmo tempo. Eu estava com ele na dimensão da divina ilusão. Disse Nangongsheng. Você sabe qual é o cultivo dele atualmente? Kuhn Wiyun perguntou imediatamente. Embora sua velocidade de recuperação fosse extremamente rápida, Kuhn Wiyun ainda estava com um pouco de medo da pessoa que o havia escravizado. Naquela época, ele ainda não era um rei. Disse Nangongsheng. Ridículo. Como isso é possível? Kuhn Wiyun ficou com raiva porque pensou que Nangongsheng estava brincando com ele. Nangongsheng então contou a história sobre Zhaofeng ter que se recultivar. Afinal, quase ninguém do Oceano Kang sabia disso. Isso significa que ele é apenas um imperiador no máximo agora. Os olhos de Kuhn Wiyun se iluminaram e ele ficou muito feliz. No final, Zhaofeng havia sido enganado pelo imperiador da morte. Se Zhaofeng era apenas um imperiador agora, então Kuhn Wiyun poderia brincar com ele. O cultivo de Kuhn Wiyun alcançou os estágios finais do reino da luz mística e ele despertou as memórias de sua vida anterior. Ele tinha mais métodos e cartas ocultas agora. Sua verdadeira força era imensurável. Vox. Kuhn Wiyun imediatamente voltou ao jardim esquecido dos semideuses como uma expressão excitada, como se estivesse se preparando para algo. Grande ancião, eu também deixarei este lugar em breve, Nangongsheng olhou para o Lorde Sagrado Shuang Ming e disse. O Lorde Sagrado Shuang Ming suspirou. Ele esperava isso. Com o talento de Nangongsheng e a fortuna que ele havia encontrado na dimensão da divina ilusão, ele provavelmente seria capaz de se tornar um deus dentro de vários milhares de anos. A terra santa do verdadeiro marcial, obviamente, não poderia mantê-lo aqui. Eu quero superá-lo. Os olhos de Nangongsheng focalizaram quando um poder maligno invisível se espalhou. Em outros lugares, na filial do pavilhão Fumaça do Oceano na província de Lia, Zhao Feng também foi membro da Seita Sagrada do Verdadeiro Místico uma vez. Foi por causa da Seita Sagrada do Verdadeiro Místico que ele conseguiu escapar do Imperiador da Morte e obter fortuna no jardim abandonado dos semideus. Assim, ele estava muito preocupado com a Seita Sagrada do Verdadeiro Místico. No entanto, mesmo que ele fosse embora agora, ele precisaria de mais de meio ano, e tudo obviamente teria terminado até então, então Zhao Feng só poderia usar esse tempo para aumentar sua força. Aumentar sua própria força era a única maneira de garantir que ele estivesse seguro. Zhao Feng focou seus olhos e retirou vários recursos preciosos, depois absorveu o poder elementar dentro deles para cultivar a técnica do Vento e Relâmpago dos Cinco Elementos. Zhao Feng realmente não se tornou muito mais forte depois de passar de Rei para Imperador. Depois de se tornar um quase Lorde Sagrado, apenas seu poder físico aumentou. No entanto, se ele se tornasse um verdadeiro Lorde Sagrado, a força de Zhao Feng aumentaria aos Trancos e Barrancos. Somente Lorde Sagrados tinha a capacidade de lutar contra uma força inteira como o Palácio das Nove Escuridões. Eu me pergunto como está o semideus Kung Yun agora, Zhao Feng estava um pouco preocupado. Como seu antigo mestre, ele conhecia bem o progresso do semideus Kung Yun, e este definitivamente viria a incomodá-lo no futuro. Em suma, Zhao Feng precisava se tornar o Lorde Sagrado o mais rápido possível para garantir que ele pudesse se manter seguro. Havia também o casamento de Zhao Yufei e a localização de Liu Qin Shin para lidar, no entanto, entrar no Reino da Luz Mística não era fácil, e Zhao Feng ainda não havia cumprido os requisitos. É hora de entrar no Reino dos Sonhos da Era Antiga, Zhao Feng murmurou gentilmente. Ele estava se concentrando em recuperar suas forças desde o Rei Cultivo. Ele não tinha explorado o Reino dos Sonhos da Era Antiga por um longo tempo. Com a força atual de Zhao Feng, ele devia ser capaz de caminhar ainda mais no Reino dos Sonhos da Era Antiga e talvez encontrar uma maneira de entrar no Reino da Luz Mística. Zhao Feng chegou ao Reino dos Sonhos da Era Antiga no instante seguinte. O pássaro Yao, a píton gigante e a águia negra que Zhao Feng havia escravizado estavam descansando dentro da floresta. Sob os comandos de Zhao Feng, as duas aves vasculharam o céu enquanto Zhao Feng e a píton gigante aceleravam pela floresta. Havia algumas espirituais bestas e bestas normais no caminho, que foram facilmente eliminados por Zhao Feng. Ele também viu algumas árvores com frutas nelas. Zhao Feng colocou todos eles no mundo espacial e nevoado. Embora ele não precisasse mais delas, eles eram extremamente atraentes para os reinos do núcleo da origem. Zhao Feng poderia usá-los para criar um lote de especialistas ou expandir suas forças. Chegamos às profundezas dessa floresta, disse Zhao Feng em tom leve. De Da Zhao Feng ouviu de repente o fluxo de uma corrente suave e não pôde deixar de aumentar o ritmo. A píton gigante ao lado de Zhao Feng tremia como se sentisse algo e não estivesse disposta a avançar. No céu, a águia negra e o pássaro Yao também não se atreviam a ir mais longe. Era como se esse fosse o limite deles e o lugar na frente deles fosse proibido. Gruar, o rugido ensurdecedor de repente soou. Voz, uma figura dourada e vermelha com uma aura física aterrorizante avançou em Zhao Feng. Isto é ponto. Zhao Feng imediatamente circulou o corpo sagrado do relâmpago e deu um soco, colidindo com a figura dourada e vermelha. Um tigre flamejante com um par de asas douradas e uma expressão feroz apareceu diante de Zhao Feng. A píton atrás de Zhao Feng se curvou em uma esfera de medo. Boom! Zhao Feng forçou a besta de volta com seu soco, mas o estado de existência e defesa da besta era extremamente forte. Ele se firmou, depois voou para o céu. Este besta parece um pouco familiar, foi a primeira vez que ele encontrou uma besta mutante no reino dos sonhos da era antiga. O pássaro Yao, a píton gigante e a águia negra eram todas bestas normais. Este poderia ser o tigrelado dourado escarlate das 10 mil raças antigas. Zhao Feng ficou surpreso ao encontrar uma besta do ranking das 10 mil raças antigas. Poderiam todas as bestas mutadas aqui serem raças lendárias das 10 mil raças antigas.